Oi gente abençoada, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui está tudo bem, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui, vou preparar a merenda aqui da tarde, vou fazer um pão de milho e vou gravar tudo e mostrar para vocês passo a passo dessa receita. Então se você é novo, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e venha fazer parte da nossa família. Ó gente, para fazer essa receita a gente vai precisar de um saquinho desse aqui de milho, ele tem 255 gramas, uma lata dessa daqui de extrato, é a mesma medida daquela lata de extrato de lata, de óleo. A mesma medida dessa lata está em todos os recipientes aqui, uma de fubá, um quilo de farinha de trigo, pode variar, pode gastar para mais ou para menos. Uma lata de açúcar, vou tirar esse mosquito daqui, uma lata de água morna e uma lata de leite morno. Uma lata de água morna e uma lata de leite morno. Aqui três ovos, dois fermentos biológicos e uma pitada de sal. Bom gente, aqui agora tem que bater tudo no liquidificador menos a farinha de trigo, aí eu mornei o leite, não pode ser muito quente e tem que ser morninho, aí eu mornei o leite e a água. Aí coloca aqui todos os ingredientes menos a farinha de trigo no liquidificador. Música Música Bate por cerca de um minuto e meio, dois minutos. Coloca dentro de um recipiente para poder adicionar a farinha. Aí vai adicionando a farinha de trigo e solvando a massa. Aí aqui vai mexendo com a mão mesmo, minha mão tá limpa, aí vai mexendo com a mão mesmo aqui e incorporando aqui a farinha no líquido. Música 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 Aí gente, esse aqui ó, é o ponto. Tá vendo que desgrudou tudo na mão? Esse aqui é o ponto. Aí aqui já pode enrolar e colocar na forma para poder crescer. Música Música Agora eu vou untar as formas aqui para poder enrolar as bolinhas. Não preciso untar com bastante óleo não. Música Aí eu vou cortando os pedacinhos assim com a farinha, que eu acho mais fácil. Música Música Aí vai enrolando, enrola aqui assim ó, na mesa assim ó, que ela fica uma bolinha bem bonitinha. Música 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 Gente, acabei aqui de enrolar os pãozinhos de milho aqui. Aí o que que acontece? Como tá fresquinho ainda, eu peguei e vou acendir o fogo aqui né, pra poder fazer comida. Aí eu vou colocar eles aqui na beira do fogão, pra poder eles crescer com o calor do fogo aqui. Aí vocês podem deixar crescer mais ou menos por duas horas, duas horas e meia, ou até dobrar de tamanho. Aí eu vou aqui fazer meu almoço agora, quando eu for assar eles, eu volto aqui e mostro pra vocês. Gente, já cresceu aqui um pouco, bastante já. Aí eu já pré-aqueci o forno em 150 graus, deixei ali uns 10 minutinhos pré-aquecendo. Vou começar a assar os pãezinhos agora. Vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês o tanto que cresceu. Aí enquanto vai assar numa primeira fornada, os outros vai acabando de crescer. Gente, olha o tanto que cresceu. Aí eu vou começar assando aquela fornada ali ó, que foi a primeira né, que eu enrolei. Vou começar assando ela, enquanto isso esse aqui vai acabando de crescer e aquele ali vai acabando de chegar no forno. Aí gente, quando acabar de assar, eu volto e mostro pra vocês o resultado. Gente, terminei de assar aqui agora. Esse daqui tá assim, é porque eu espetei com o garfo pra poder ver se tava bom. Gente, olha aqui, ficou muito bom, tá muito lindo. Vou cortar um aqui agora, tirar um aqui pra vocês verem como que fica embaixo. Ó gente, aqui embaixo dele ó, tá bem assado. Ó como que ele ficou bem fofinho. Tenho certeza que ele ficou muito bom. Gente, esse foi mais um vídeo pro nosso canal. Essa receita, quem me passou ela foi a minha amiga Lauana. Muito obrigada Lauana. Esse foi mais um vídeo pro nosso canal. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Faça aí, poste lá no Instagram e me marque a casinha... É, 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 arroba casinha da Rai. Um super beijo e até a próxima. Tchau.